E aí pessoal, beleza? Então, como eu falei ontem, eu disse que ia gravar um vídeo conforme o cabeamento fosse terminado E finalmente eu consegui acabar o navio, o RMS Queen Mary Que é essa belezinha que eu tô mostrando aqui pra vocês agora Ele tomou aqui de mim uns 15 dias pra ficar pronto Ele levou mais tempo do que a própria Scania 113 ali, ó Essa aí, ó Essa aqui Ela tomou mais tempo, ela tomou 8 ou 10 dias de mim O Queen Mary foi o artesanato mais difícil e me levou 15 dias pra ficar pronto Obviamente é o Titanic gigante aqui do lado e o Titanic pequeno aqui É... não tem muito assim o que falar Mais do que a dificuldade absurda da construção e o tempo que ele levou Né? É... como que eu vou dizer pra vocês isso? Eu acho que o resultado é satisfatório, entendeu? Ficou exatamente o que eu tinha... ficou ainda melhor do que eu vi nas fotos Porque eu fiz algumas alterações a gosto Como por exemplo O formato da proa aqui, ó Do extremo da proa Que nas fotos tava meio arredondado aqui assim, ó Não sei se vai conseguir focar É, mais ou menos Dá pra vocês entenderem Porque aqui era muito arredondado e eu não gostei Aí eu consegui deixar mais contudo E o cabeamento eu fiz a gosto Porque em todas as fotos dele você quase não enxerga os cabos de aço do navio de verdade Os aprestos, né? Chamados de aprestos É... E ali tem uns cabinhos aqui na chaminé Que até agora eu não tô entendendo o porquê Ó o meu dedo ali que passou Em cima da chaminé Vocês tão vendo uns assim, ó Deixa eu segurar o celular Tá vendo esses aqui, ó Esse aqui eu sei que é do rádio telégrafo Mas em cima eu não entendi muito bem a utilidade Ele é da escala 1 por 400 Ou seja, ele é 400 vezes menor que o Queen Mary do mundo real O Queen Mary hoje é um navio hotel Certo? E no mundo real ele é maior que o Titanic, tá? Ele aqui ele ficou menor Por razões óbvias Até porque só tinha esse modelo Foi o único que eu encontrei Aqui vocês tão vendo todos os meus artesanatos juntos Né? Que é esse Airbus A350 aqui Eu tô toda hora tocando aqui Porque eu detesto o foco automático, tá? Esse Airbus aqui foi uma coisa rápida de fazer Também Faz tempo que eu tenho eles Em pouco mais de um ano Aí as miniaturas de papel que eu não consegui De papelão, desculpem Que eu não consegui mostrar na época, né? Que foi o Impala O Hudson Hornet O único que eu gravei o vídeo foi o Cadillac E esse vocês conhecem bem Temos aqui a Scania S A 113 Que eu gravei um vídeo É que tipo assim Só dá pra deixar 5 cards Entendeu? Senão eu deixava tudo Aí temos aqui esse Porsche 956 E aí a Marra XJ6 Acho que foi a menor coisa Depois do Titanic Foi a menor coisa que eu construí, né? Desse Titanicinho aqui, ó Que é a E comparado ao navio mesmo ali Ao fundo Seria a maior maquete do mundo Com 30 metros, né? Se conseguir a proporção Vou mover um pouco mais a câmera Aqui ao redor dos navios Se vocês conseguirem Admirar Vamos lá Bom Acho que é isso, né galera? Eu vou Acho que eu já vou pedir o like já Se inscrevam no canal Ativam o sininho Pra não perder as notificações Me segue no Instagram Aí no canto superior esquerdo ArrobaFelipe.Razor E essa semana agora Vou voltar com o conteúdo convencional do canal Que é Uma live Por semana Tem um inseto aqui, ó Vejam bem Isso eu vou ter que mostrar, bicho Porque eu não tava aí até agora Esse Filha da puta Desculpa a expressão Vem atrapalhar meu vídeo Olha só Bem no cabeamento do Titanic Bem no cabo do rádio telégrafo Eu já vou resolver Pronto Sai daí Droga Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Essa semana agora Eu volto com o conteúdo normal do canal Beleza? Valeu aí A todo mundo que acompanhou a construção E até a próxima